Olá pessoal, meu nome é Márcio Alcardo e eu gostaria de falar sobre as minhas palestras. Eu ministro vários temas de palestras, desde Neuromarketing, que eu ministrei pelo Sebrae da Bahia, foi muito bom esse ciclo de palestras, até temas como Tecnologia na Educação, Professor 1.0 e Aluno 3.0. Eu sou apaixonado por vários temas, mas eu sou mais apaixonado em realmente ajudar as pessoas a se transformarem. Então, além dessas palestras, eu tenho uma palestra mais recente, que foi muito boa, que é a Jornada Ikigai com Origami. Márcio, mas o que é Jornada Ikigai? O que é Ikigai? Ikigai, segundo os japoneses, é a razão de viver, é a razão pela qual você levanta todas as manhãs. E por que é importante essa palestra? E por que Origami? Porque Origami é o meu Ikigai. Eu consegui, em pouco mais de dois anos, transformar o que era uma paixão, a partir de uma intuição e uma ação, transformar num dos meus principais negócios, tanto fazendo eventos, agora fazendo palestras. E por que é importante as pessoas buscarem o Ikigai? Correrem atrás do seu Ikigai? Porque as pessoas estão muito com medo da crise, das mudanças, mas a mudança, ela é a única certeza que nós temos. E o que a maioria das pessoas não fazem é realmente buscar o que elas amam, o que elas gostam. E as minhas palestras, além dessa palestra, ela tem um tom muito didático, então, além dela ser motivadora, cativante, eu gosto muito de personalizar a palestra, entender o público e não ser aquela palestra de palco que você vem, se impressiona, mas não tem uma ação a fazer no dia seguinte. Eu gosto muito de você, no dia seguinte, ter ação. E se você é organizador de evento, se você organiza evento, você sabe a importância de ter um palestrante que causa um impacto adequado e, ao mesmo tempo, gere a transformação que o público precisa. Outra palestra fenomenal que eu voltei a ministrar é sobre marketing digital, mas não marketing digital para ensinar as partes técnicas, porque isso já está tudo na internet. Então, marketing digital 4.0, propósito e colaboração gerando resultados. Eu ministrei em Rondônia, lá em Cacoal, e foi fenomenal. Você pode ver todas as minhas palestras no meu site, marciocabe.com, ou no meu canal do YouTube, basta vocês também entrarem em contato comigo. E acabou a palestra, marketing digital 4.0, propósito e colaboração gerando resultados, aqui no auditório da Unesc. Será que o pessoal gostou? Então, pessoal, se você é contratante de palestras, será um grande prazer ministrar palestras para o seu evento. E se você conhece pessoas que organizam eventos, organizam palestras, Ficarei muito grato se você puder passar esse vídeo para ele e passar o meu site, marciocabe.com. Oi, gente! Eu sou Eduardo Niaschique e eu assisti a palestra do Márcio Acabe. E é muito legal! Cheio de recursos, cheio de coisas, cheio de informações, cheio de novidades. Muito especial! Confere! Eu sou Lúcia Lima e assisti a palestra do Márcio aqui no Congresso de Educação. Eu fiquei encantada e aprendi muito. Eu já sou apaixonada por oligantes. E é isso mesmo, nós temos que ter coragem de fazer aquilo, de estar no nosso coração, de errar e acertar o senso. Um beijo! Olá, pessoal! Estou aqui com o Fabrício Silva, gerente industrial da unidade Suzano S.A. aqui em Mucuri. Um grande sonho! Fiz a palestra Jornada Ikigai Origami. Foi um grande prazer, Fabrício! O que você achou da palestra? Como é que foi? Foi muito legal, né? Foi fantástico! Tem muita linguagem de transformação. Tem tudo a ver com a semana do papileiro. Amanhã, dia 20 de setembro, é o dia do papileiro. E a gente está aqui com uma merenda nessa semana. Que orgulho de ser papeleiro. Então, achei fantástico aprender muita coisa nova. E tem tudo a ver com o nosso negócio e com o nosso papel. Fantástico, Márcio. Bem, meus amigos, aqui é Valmir Ettore, palestrante, escritor, humorista e mágico. É com muita alegria que eu estou em Cacoal, Rondônia, no Conexão Sebrae. Aqui, acabei de assistir uma palestra show de bola, Marketing 4.0, com o meu amigo, Márcio Cabe. Show de bola mesmo. Uma palestra inovadora e totalmente diferente. Você tem que participar, você tem que conhecer. Um abraço! Obviamente, eu acho que é muito importante a circulação e a gratidão. Então, acho que a energia do dinheiro é uma energia que, infelizmente, a sociedade colocou como algo que não é bom. Mas, se você indica, merece ganhar, sim, uma comissão por isso. E aí, a gente faz essa energia circular de uma forma mais bacana. Então, pessoal, um abraço. Espero que gostem das minhas palestras. Assistam no YouTube, que tem várias delas já publicadas. Um abraço e até mais! E aí, a gente faz o nosso vídeo. Tchau!